Rússia 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 Se vai, se vai, se vai, só me derrubo e quedo aqui, unida e senhora Tudo está bem dura, aí não me posso continuar, aí não me posso continuar, aí não me posso continuar, aí não me posso continuar Ai, 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 se não te quisiera, não vou me cantar Nena e me candela, o que me pone a gozar, o que me prende todas as luzes, quando eu me它o abar Cho, 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 foi para o Taxi, cho, 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 foi para o Taxi E de todo, to, 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 tó e sabe de todo, to, 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 to Vamonos, vámonos que nos vamos E aí Candelario A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL